OUH! Uma barata! Mata ela, mata! Mata nada! Deixa a barata morrer sozinha! uma barata que nojo olha pessoal sou lá da colônia mas não da colônia de Passo Fundo da Santarior sou lá da Japão da Coreia abre o zóio abre o zóio abre o zóio tem mais boca do que zóio abre o zóio agora tem que seguir o zóio esse é o filhadeiro esse é o filhadeiro caramba o que a gente faz na colônia a gente come milho o que mais a gente come na colônia milho para a sobremesa a sobremesa mil mil doce oh Corrêa estúbio apocorruxa a minha é o pescoço de tartaruga é o pescoço de tartaruga ai que noite ai olha a bebel tá gripada eu também tô gripada a chung a rote o que foi isso um trovão o que foi isso barbaridade o que tive que me pinturar aqui pra gente ficar parecendo caiu eu não vou rir eu não vou rir eu não vou rir boa noite um beijo velho beijo eu sou o zolalalalalário zolalalí zolalalí